A Fama Rádio e Televisão de Famalicão hoje está na Casa das Artes e a propósito do regresso possível à atividade. Ora, a Casa das Artes é um espaço que toda a gente conhece, de criação e fruição e apresentação de projetos artísticos culturais, inaugurado em 2000, 2001, o Alvaro Santos é o diretor da Casa há 15 anos, a quem eu agradeço o facto de nos abrir mais uma vez a porta para conversar sobre, e vamos começar a falar sobre este último ano e meio de pandemia. Enquanto diretor e programador de um espaço como este, como é que se viveu o estado da alma durante este ano e meio? Sim, penso que foi transversal a toda a sociedade, isto assim para dizer que de facto foi transversal no sentido que foi difícil para toda a sociedade em geral, particularmente nas áreas da cultura e muito ainda mais focado nas atividades artísticas, foi catastrófico. Isto é logo uma palavra assim, logo arrebatadora. Foi catastrófico vários dias para já porque a atividade suspendeu em absoluto, depois, fruto dessa, portanto, não existirem atividades, os próprios artistas, tudo que é técnicos e todas as pessoas que estão envolvidas nestas áreas ficaram sem trabalho e portanto penso que todos que nos estão a ouvir e a ver percebem que como isto é dramático, não há forma de resolver os assuntos, todos os apoios que supostamente deveriam ser dados. Dados também chegaram, em muitos casos nunca chegaram e outros chegaram já mais tarde e portanto eu é com muita alegria que estamos agora aqui a conversar porque foi de facto um ano muito difícil, mas agora queremos que este arranque seja um arranque que mesmo com algumas dificuldades seja o mais parecido com a normalidade. Nós na Casa das Artes resolvemos a grande parte dos problemas que tínhamos com os artistas, portanto foi um compromisso e eu quando sou a falar com artistas estou a falar com toda a comunidade que trabalha, os técnicos, todas as direções técnicas, a produção, portanto eu vou falar da atividade artística, é todo o grupo que trabalha nisso. É importante que as pessoas saibam que não é só o artista que vem em palco, isto às vezes é recorrente, mas há toda uma equipa que prepara, organiza e depois leva em cena e aquilo que normalmente as pessoas conhecem. E portanto há aqui um grupo sempre muito grande, mas como dizia nós conseguimos resolver e agora temos algumas produções que ainda para o início de 2022, isto para finalizar este período complicado que falávamos e que conseguimos, que era o compromisso que a Casa das Artes, o município desde sempre foi que aquilo que nós tínhamos assumido com os artistas, nós íamos, ia ser concretizado e portanto cumprimos a nossa palavra e não fizemos, desculpem esta forma muito simples, não fizemos muito mais que a nossa obrigação. Estamos a falar de reagendamentos, estamos a falar de uma gestão de programação ao longo do tempo, porque quem não sabe como é que funcionam estas estruturas requer uma antecedência grande para se programar um ano, não é? E às vezes já se está a projetar anos à frente. Como foi feita esta gestão? Eu neste momento, só para dar um toque, nós para além de 2022 estar bastante já pronto, estamos a trabalhar para 2023, prende-se normalmente com uma coisa muito simples e as pessoas percebem com muita facilidade. Uma coisa é a programação, que é aquela programação de projetos que já existem, de concertos, os álbuns que já existem, as peças de teatro que já existem, as coreografias de dança que já existem. E portanto, nós, o nosso trabalho, vamos simplificar, no ponto de vista do que é uma escolha de programação para um ano, nós sabemos que aquilo existe, portanto, tem a ver com muitas coisas, do ponto de vista financeiro, com algumas opções do ponto de vista até artístico e programático e mesmo a disponibilidade dos próprios artistas. Nem sempre eles estão à espera que nós batemos ou toquemos à porta, não é? E essa é uma parte, o que existe, é mais fácil nós trabalharmos com um maior, um distanciamento inferior. Tudo que são trabalhos que é preciso criar de base de raiz, não é? E esses trabalhos nós temos que falar muito sobre a composição, o tema, os objetivos concretos, porque eles vão ter que ser ainda, não existem, portanto, é que não existe casa, temos que falar com o senhor arquiteto e depois com os construtores e depois disso entrarmos na casa. Portanto, aí há alguns trabalhos que têm que ser com muita antecedência. E, portanto, até nesse sentido nós fizemos aqui, em conversa com todos os intervenentes nestas áreas, falarmos e muito policial com um dos projetos. Como a pandemia já começou, portanto, em 20, em março, muitos deles conseguimos fazer naquele intervalo entre 20 e 21, portanto, no fundo, já na parte final de 2021, início de, peço desculpa, finais de 20, início de 21, e outros passamos um bocadinho mais para o ano seguinte e algumas das produções é mesmo para 2022. Portanto, penso que estou muito satisfeito, efetivamente, com aquilo que nós conseguimos fazer. Até agora conseguimos resolver a parte e a esmagadora problema, resolver o problema maior do trabalho. Enquanto programador, há uma questão que se prende também com a lotação dos espaços. Isto com tendência, é sempre uma incógnita, uma incógnita porque não sabemos, primeiro é 50, depois é 70 e depois andamos aqui, às vezes, a flutuar. E quando há uma alteração é quase em cima do tempo, é outra dificuldade que se tem. É dificuldade e depois, como é em cima do tempo, como falavas e muito bem, é a perceção que passa para o público em geral, porque nós ouvimos 50, depois 66, agora é 75, estamos todos a contar que em outubro seja a lotação 100%. Mas, em simultâneo, não há uma alteração das regras-base da Direção-Geral da Saúde, que é a distância de um metro e meio de pessoas. Então, como é que nós fazemos? Tem que haver um desencontro entre cadeiras, por exemplo, nos espaços que são fechados, e depois a organização em espaço aberto é diferente, mas aqui dentro da Casa das Artes e dos auditores em geral tem que estar sempre descasado. Acho que as pessoas entendem o que eu estou a dizer. Portanto, se eu estiver aqui, ninguém pode estar exatamente atrás das minhas costas, ou eu exatamente atrás das costas do outro. Portanto, tanto é assim que nós, já houve 66 e 75 e nós continuamos na Casa das Artes nos 50, que é cadeira sim, cadeira não. Espero que haja alteração. Portanto, essa gestão é uma gestão que nós estamos sempre em conversa e estamos sempre a pedir esclarecimentos. E eu, durante esta semana, e vou aguardar um bocadinho até à próxima quinta-feira, para percebermos agora o que é que nós fazemos de seguida. Mas não é uma gestão muito simples. Normalmente há sempre aquela pompa e circunstância da comemoração dos aniversários, mas com toda esta contingência também as coisas vão se comemorando da forma como se pode. Há também essa situação que é marcar aquela data e não se poder, mas há alguma perspectiva de... Sim, nós, obviamente, ainda por cima, este ano a Casa das Artes é 20 anos, não é? E 20 anos, já não é 18, ainda não chegámos aos 25, mas é uma... Digamos que é uma idade adulta, já de um pensamento muito mais estruturado. E a Casa das Artes atingiu claramente, e Famalicão, não sei o todo, porque nós somos de Famalicão, a Casa das Artes é de Famalicão, de Vila Nova Famalicão, atingimos claramente esse patamar, se me permitem esta expressão, talvez um bocadinho, espero que não seja... Pronto, peço desculpa, mas é, deste patamar que é de um reconhecimento de uma atividade contínua e muito respeitada pelo meio artístico e das pessoas em geral, já muito para além daquilo que é a nossa região. Portanto, para nós era muito importante assinalarmos os 20 anos, para já porque 20 anos é um número mais redondo, mas infelizmente nós assinalámos, tivemos aqui algumas iniciativas e algumas iniciativas muito interessantes, como as pessoas passavam na rua, tínhamos um painel enorme e faziam mensagens, mensagens muito engraçadas, mas ao mesmo tempo engraçadas nesse sentido que eram bem dispostas, mas uma clara complicidade com o espaço, quer dizer, é um espaço que já está integrado nessas pessoas que deixaram as mensagens, e depois estivemos aqui, aproveito para agradecer toda a área da comunicação social, mais da nossa e a nacional, que é sempre importante, mas de facto nós não comemorámos os 20 anos, que é um ponto importante, como nós gostaríamos. E como era merecido também. E como era merecido, mas também não podíamos deixar passar em claro, para responder mais diretamente à pergunta, não podíamos deixar passar isto sem assinalar. Também há esse reconhecimento que se sublinha desta integração na rede de teatros e ensina teatros portugueses também. É mais um dado adquirido que a Casa das Artes já não fica a dever a outras estruturas de outros locais. Não, claramente nós, é importante, às vezes ao falar daquilo que é nosso, falamos com mais entusiasmo, outra coisa, e somos todos assim. Mas depois há todo um conjunto de critérios, objetivos, que nos permitem exatamente, no fundo, certificar aquilo que muitas vezes é a nossa intuição. A rede nacional de teatros é um aspecto absolutamente fundamental, e a Casa das Artes fez parte da primeira lista de teatros e ensina teatros, agora já há mais e têm aparecido mais pessoas, eu penso que é muito importante, muito mais entidades, peço desculpa, é muito importante que esta rede se consolide efetivamente. Por que é que eu estou a dizer isso? Porque ela realmente já, na prática, ela já existia, só que formalmente ela não funcionava. A perspectiva que tenho agora desta rede de teatros e ensina teatros em Portugal é de que eles possam interagir entre eles, não é? E isto, para quem é? Por que é que isto é importante? Tem logo duas que saltam-nos logo à vista. Uma é que está relacionada com as questões artísticas. Todo o trabalho das áreas da cultura e da atividade artística, é possível, eventualmente, que esta seja mais fácil a interação e a comunicação e o conhecimento dos projetos todos. Portanto, eu penso que é logo uma das coisas que é fundamental. Já não é preciso só, é preciso, é claro que a Casa das Artes e algumas estruturas em Portugal, nós temos, não sei se as pessoas têm ou não sabemos, eu recebo milhares de mails, não é? Neste momento pode ser até um bocadinho mais democrático, eles também são mais, podem também mandar para outros sítios e existindo mais diversidade, tem duas componentes. Por um lado, responsabiliza o inclusivamento dos próprios espaços e, ao mesmo tempo, também obriga a criar estruturas para que este trabalho todo artístico e cultural aconteça nesses espaços. Depois, por outro lado, uma das coisas importantes da rede é que para o público é maravilhoso, não é? Portanto, há mais capacidade de oferta, passa a ser, às vezes, há um problema de desconhecimento do que acontece dentro dos próprios espaços. Portanto, a rede é, de facto, o importante. Num terceiro ponto, por isso é que eu só disse primeiro, mas agora fazíamos aqui uma pequena linha, eu vou chamar também um ponto, é a possibilidade, no futuro, criarmos financiamento às programações dos próprios teatros. Ou seja, depois desta primeira credenciação do espaço, existe uma segunda, que será, com certeza, mais exigente. Eu espero que sim, porque depois também a valorização do trabalho de cada um também deve ser ele reconhecido, não é uma questão de vaidade, mas tem que ser também ele reconhecido, em que pode depois acontecer um financiamento em diferentes níveis à programação do próprio teatro, do próprio espaço cultural. E digamos que não é irrelevante, é bastante relevante fazer parte da rede nacional de teatro. É uma boa notícia não só para o espaço, como para o público, porque vamos ter mais cultura, mais espectáculos de qualidade. Sem dúvida alguma. Está aqui, o mês de setembro já arrancou, também com esta... Sente-se nos fama licença e não só quem naturalmente vem de fora para os espetáculos em Casas Ares, sente-se essa ansiedade, essa busca de voltar a uma vida normal também na cultura, tendo espetáculos de qualidade, sente-se, as pessoas vão perguntando, vão... Sim. Durante a pandemia nós tivemos também ele dois momentos. É muito interessante, perdemos tempo para analisar, que não é agora, como é que, de ponto de vista sociológico, as coisas foram se alterando, não é? E vocês, na área da comunicação, sentem-se muito mais presente todos os dias. Na minha parte aqui havia momentos. Na primeira vez que nós abrimos, havia toda uma ânsia enorme dos espetáculos em julho do ano passado. Uma coisa, assim, muito... Tanto é assim que nós, na altura, tínhamos que o projeto amostra, ele esgotou tudo, não é? Uma coisa muito violenta até, assim. Depois, numa segunda leva, já foi mais difícil, as pessoas já estavam a ver. Neste momento, existe até um misto das duas coisas. As pessoas têm uma enorme necessidade de estar com pessoas. Agora, é muito curioso que agora já há alguma confusão, por exemplo, quando é para cumprimento, ainda não há tantos tradicionais muros, mas agora já há pessoas que já esticam a mão. É um bocado este misto que está presente depois nesta perceção que temos da procura. O que eu posso dizer neste momento é que existe, e é sentido, e nós aqui sentimos através dos contactos que temos, que existe uma ânsia muito grande de perceber o que é que vai daqui para a frente acontecer. E, portanto, eu estou convencido que, não entrando exatamente numa normalidade em absoluto, mas que os públicos estão muito interessantes, e os públicos todos, porque é certo desta heterogeneidade de públicos, que está ansiosa para acontecer. Há aqui, neste momento, a questão das eleições autárquicas é um ponto importante, até mesmo do ponto das comunicações dos próprios projetos. Acho que nós temos que dizer, é sempre um período que tem a sua, ainda bem que existe, é a democracia a funcionar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos começar, começámos com o grande projeto que era do município, que era a Jopa, a orquestra, absolutamente brilhante. Tivemos aqui críticas, nomeadamente do Luís Tinoco, onde dizia-lhe que não tem memória de ter uma orquestra, com aquela qualidade que foi vista aqui, porque realmente foi um projeto maravilhoso. Portanto, arrancámos com este grande projeto, que estava sempre tempo cheio. Depois temos aqui o replay, que é o Candanato também faz 20 anos, e é uma espécie de retrospectiva, que a Diana Sá vai tentar transpor também para o palco. Temos tudo em coproduções, o Aguário, que é outra coprodução com a Companhia de Música Teatral. E depois entrámos na programação, que temos muitas coisas boas. Era aí que eu ia chegar. Essas coisas boas, vamos também levantando o véu, porque a programação também já está apresentada. Mas o que é que se vai destacar? Sim, nós temos, de facto, como é Panajo e como o Jorge sabe, a Casa dos Atos, como é um teatro municipal, que sempre assim como entendemos, é um espaço que é eclético, plural, as pessoas acho que entendem, que é um espaço onde casam várias coisas a partir do momento em que tem determinados níveis que deve ter de qualidade. Portanto, nós começámos logo com a comemoração do Dia Mundial da Música com um coletivo ou plataforma, que é a FAMART, do qual queremos muito que cresça e tem vários grupos, é um coletivo de vários grupos dentro de um grupo maior, e vai comemorar. Depois temos logo a seguir, no Dia Mundial da Música, digamos que é um momento de grande festa, aliás, os concertos até são bastante demorados, precisamente para... demorados? Não no sentido de maçadores, mas tem um programa que é grande. Depois temos um trabalho absolutamente extraordinário, e aqui é um convite que peço, por favor, que apareçam, que é Os Três Irmãos do Vítor Hugo Pontes, a partir de um texto do Gonçalém de Tavares, que é um trabalho que faz voltar a... é uma espécie de misto entre um trabalho muito físico e um trabalho altamente apurado, em que nós nos envolvemos com... ele tem o palco, é trabalhado, portanto, ele tem uma sonografia muito própria, mas é um trabalho de uma intensidade brutal, é maravilhoso. A Casa Arte de Samanhã é com o produtor deste trabalho, com o Vítor Hugo Pontes. Então, é uma dança que as pessoas vão se identificar bastante com aquilo, não é? Aquilo mexe muito connosco, com esta relação que existe entre três irmãos e eu, e depois outras problemáticas, que agora... Peço desculpa, mas não podemos desenvolver. Querem ver, vem. Depois, logo a seguir, no dia 9, temos Os de Gift, que era um trabalho que já estava, também ele, há algum tempo pensado, e é o retornar dos de Gift, que já dá há algum tempo, é bastante tempo cá, e eles têm também um projeto muito fresco, aliás, o Verão, Primavera, Verão, Verão, Primavera, que eu penso que será o último espetáculo, precisamente, desta pequena tudo, não é? Que eles vão fazendo. Depois, entramos em tudo que tem a ver com o Close Up, o Close Up está de volta. Observatório de Cinema. O Observatório de Cinema de Famalicão, que tem oito dias de cinema, não é? Que este ano temos como base, como leitmotiv, como um tema agregador de todos os sub-temas, que é as paisagens temáticas, que é a comunidade, não é? Esta questão do que é a comunidade, e que nós hoje precisamos de fazer mais comunidade, e que a pandemia nos afastou um bocadinho, mas nós agora vamos voltar a essa comunidade, essa identidade, que é uma entidade que gosta de estar presente e quer se unir, não é? E daí trabalhar, e com todas as diferenças que nós temos. E temos dois filmes de concerto logo aberto. O programa é extenso, em várias personalidades, como passam por cá, porque é panágio sempre do Close Up, em qualquer uma atividade há sempre um convidado que vai falar sobre o tema, sobre o documentário, sobre a ficção em geral. Mas este ano temos o Sensível Soccer, partindo do trabalho do Manoel de Oliveira, dois dos trabalhos do Manoel de Oliveira, em que há um convite para que serem musicados, e portanto é o concerto de abertura, que é o que estou com grande expectativa, devo dizer, porque a experiência que tivemos foi, de facto, muito boa, quando foi o último. E, portanto, há aqui uma sonoridade que é muito característica, o Sensível Soccer, que é bastante forte, muito cheio, muito encorpado, muito agradável. E depois os filmes do Manoel de Oliveira, que há aqui uma simbiose importante, porque com o próprio mês de outubro até janeiro do próximo ano, nós vamos ter aqui, juntamente com a Fundação Serralvas, uma exposição sobre o Manoel de Oliveira, onde está, o António Preto está a fazer a nossa orientação, e vai estar aqui connosco. Portanto, há aqui uma, há um processo de intenção, foi muito intencional esta ligação, a exposição, e depois a abertura com estes filmes do Manoel de Oliveira. E para terminar, o Parque do Closabá, há várias coisas, mas os filmes de concerto, que desta vez está o Filipe Raposo, que é o Metrópolis, com a Orquestra Sinfónica, que é um, também, um dos filmes marcantes. É frutíssimo, é um convite, não é muito normal vermos este tipo de trabalhos de altíssima qualidade, acontecer, que se desloca, inclusive, com a Orquestra Sinfónica, que é sempre uma coisa muito difícil de acontecer. Depois, temos aqui, em parceria, que também, em proporção com o Eixo do Jás, vamos fazer uma parte da Caixa, com os vários projetos do Eixo do Jás, o Tatu Toscano, o João Guimarães, entre outros projetos. E depois, entramos, temos algumas coisas, como o Aldarra Bizarro, já em novembro, e vais para a frente, com muitas coisas, aqui de circo, e de teatro, mulheres de tráfico, que era uma coisa, que já há muito tempo, queríamos fazer aqui, que era o de Manuel Tur, que é um projeto, que há uma abordagem, muito séria, sobre o que é isto, das mulheres, e o que é o tráfico de mulheres, da condição da mulher, não é só uma questão, de estar na moda, estes assuntos, nós temos que falar sobre eles. Não se pode deixar, aqui no esquecimento. Não, não se pode, mas a outra vez, não, não é uma questão da outra vez, nós temos que falar sobre eles, e ver, inclusivamente, com experiências próprias, que teus que saíram destas realidades, destas experiências, e eu estou, estava, foi ótimo, podemos concretizar, e vai estar a meados. Depois vamos ter aqui, o Salvador Sobral, com o BPM, também, é que o Salvador Sobral, aqui na Casa das Artes, nunca esteve. Pois não, pois não. Esteve no Anímate, mas não veio à casa. Nunca esteve na Casa das Artes, por um conjunto de circunstâncias, e eu penso que este projeto último, que ele tem, ele tem vários em andamento, mas este último diz que é o BPM, falava lá os batimentos por minuto, como ele explicou, eu acho que é o projeto que se encaixa claramente naquilo que é o nosso espaço. Para além, depois, a atividade, que é importante realçar, é que nós vamos ter, pela primeira vez, já há dois anos, projetos vocacionados para o chamado Teatro para Bebés. Ainda por cima, em novembro, vamos ter dois, que é o Portal Encantado, que é uma das produções brasileiras que estão com cá, que é a Creusa Borges, que fala de uma realidade, é uma abordagem diferente, esta relação com a floresta, com os índios, para os mais pequeninos, e depois temos o Capuchinho, que é do Teatro Pelágio, que é, um é mais no início, portanto, é Salvador a 6, tem duas sempre sessões de manhã à tarde, e depois o Capuchinho, que é no dia 27, precisamente no dia do Conselho de Salvador Sobral, manhã à tarde, temos o Capuchinho, também vocacionado para o Teatro. Portanto, vai-se regressando paulatinamente, mas temos a Fénix. A Fénix. No fundo, também é perceber, nesta primeira fase, e este mês, durante até o final, destes próximos meses, ver o que é que, eu fiz aqui um desenho muito rápido, mas também perceber como é que, por exemplo, os pais encaram o facto, claro que aquilo são, são coisas muito pequeninas, os grupos, não é? São sempre aqueles grupos de 10, 15 pessoas, miúdos, como é que eles também reagem-se, como é que está, no fundo, para perceber a confiança do público. Álvaro, eu quero agradecer, uma vez mais, o facto das portas da Casa dos Artes se abrirem para conversarmos. Sempre. As conversas são sempre, por mais compridas que sejam, são sempre curtas quando nos juntamos a conversar sobre cultura, e como nós costumamos a dizer, é um até breve. Obrigado. É um até breve. Eu agradeço e aproveito mesmo esta oportunidade que o Jorge me dá, que era, agradecer, e inclusivamente também à Fama TV, que era, nós neste momento passamos o ramo de um período para ser muito rápido, complicado, nós vamos voltar à normalidade, de facto, a Casa dos Artes tornou-se num sátio, num sítio, de facto, importante, percebemos que a comunidade também está connosco, mas eu queria, nós agora acabamos, as obras do Narciso Ferreira terminaram, nós vamos, houve uma pequena cerimónia, não foi inauguração nenhuma, foi uma pequena cerimónia, porque estamos agora, é preciso repensar o assunto, o teatro tem muito tempo fechado, e portanto, nós também temos dois espaços que são municipais, que eles vão ter que comunicar, porque aquilo não é, não se pretende que seja uma extensão, são dois que têm as duas suas próprias identidades, que têm uma entidade de gestora que será a mesma, que é a equipa multidisciplinar da Casa das Artes, mas para também alertar, por favor, vão, não será às tantas logo tão cedo, mas ouçam Narciso Ferreira, teatro Narciso Ferreira, que é um magnífico espaço, e que está lindíssimo agora. Está lindíssimo, é verdade. Álvaro, muito obrigado, vamos também fazendo eco do que vai acontecendo na Casa das Artes, é fama-litão, de resto, Narciso Ferreira, e já sabem, não percam a FamaTV, vai andar sempre em cima do acontecimento em termos do programa. Álvaro, obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.